A arrecadação do Simples Nacional cresceu 6,73% nos seis primeiros meses deste ano em comparação com o ano passado. Isso significa que o brasileiro está apostando mais em abrir o seu próprio negócio. A informação é da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do Sebrae. A criação de empregos no setor também teve saldo positivo. Entre janeiro e maio deste ano foram criadas mais de 116 mil vagas.